De vocês, pela humildade, porque aqui ninguém é melhor que ninguém, é o pastor, querido pastor, pastor Jerry, que me convidou com carinho, dá um grauzinho no meu microfone, que tá mais aberto, e aí, eu quero ficar muito bravo, esse hino que eu vou cantar, eu já cantei muito hino de superação, hino de te peço perdão, aí, é isso aí, hino de te peço perdão, calabouço que eu vou cantar aqui, agora, agora, eu fiz um hino, uma canção, só pra exaltar o nome de Deus, fiz bem ou não, minha gente? E esse hino, se eu aciei da glória, e quando eu citar o nome de quem Deus é, aí você fala, aleluia, glória a Deus, você que é Deus do mistério, é Deus do Ceará, eu vou dizendo as qualidades de Deus, e você vai exaltando o nome de Deus, vamos lá? Um, dois, três, levanta a mão comigo e pega a sinfonia, a sinfonia, a sinfonia, a sinfonia é todo mundo, aí a sua voz tenta comigo, a sinfonia é o que é a sinfonia, e a glória, 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 e Esse já morreu e não sabe. A vida diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Um, dois, três, quatro! Pergunta a mão dos altos! Pergunta a mão dos altos! E o sonho de right we can't fight propriamente! ろfiquese, bis claro! Rita! Rita! Ele não tá na mundo, só que a luzita... Só que a luzita bota a mão da onda! Bota a mão da onda, senhorasco amigo! Perioda! Listo, salta aí Magnífico E no arco de espelho É ele que sofreu dentro da prisão que ela percebe, hein? Ele tem um cumprimento, chamando de gato, não quer dar comida Fica, 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 fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica Assim, o vento tá só pra dar o meu favor Entre esse mistério que crê Só pra quem crê, só pra quem crê Quem crê é o meu de mão e o meu rei da glória Eu não encerrola pra achar a cabeça do ninho Fica, fica 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 Chutar Eu vou chutar O pau da barraca Porque tem gente que só tem fé quando chuta o pau da barraca O que é chutar o pau da barraca? Chutar o pau da barraca é você assim Sai pra lá tristeza Sai pra lá depressão Na minha casa quem manda é Deus Quem manda na vida do meu marido é Deus Quem manda na vida do meu marido é Deus Quem manda na vida do meu marido é Deus Quem manda na vida do meu filho é Deus Diga pro seu irmão aí pra ele Fala assim pra ele Se você der glória a Deus Fala aí pra ele Se você der glória a Deus Eu te dou cinquentão Mas diga também pra ele assim Mas se você Fala alto Se você Não der glória a Deus As minhas dívidas vai passar tudo pra tu Um, dois, três Se você der glória a Deus É hoje que vai embora a depressão Sonhando Deus tá entrando com praudência na tua vida Deus vai abrir porta onde não tem porta Ele vai curar quem tá doente na tua casa Ou aquele teu irmão que tá doente na tua casa Ou aquele teu irmão que tá doente na tua casa Deus é mistério Deus é profundo Deus tá achando dentro de você Quem crê, quem crê, quem crê Quem crê na noite a mão que crê Quem crê então canta pro céu Por seu irmão que me crê Quem crê Só quem crê Aceita Só quem crê Se teu irmão que crê Acho que não é Hei, não Entra, não Só quem tanta cantante zwischen E sai todo o tempo, a dia em qualquer lugar É ele que abre as portas dos pastores É ele que vira tuas dores Ele em coluna do coração, depressão e bem muito mais tirar O Espírito Santo está aqui neste lugar Então levanta, mas o pastor está aqui Beba, 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 beba Beba, beba, beba É a puta rua com isso Beba, beba, beba Beba, beba, beba Tá pagando o fogo, Ceará! Cicá! 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 Segunda-feira você vai receber uma ligação De pensão Então levante a mão E quem deu vida glória Aquele sangue que você fez O médico vai dizer Cadê a doença que tava aqui? Fica no paixão Cadê a doença que tava aqui? Tua fé fez a doença sobre mim Ai, não choque! Ai, não choque! Então cante só na glória de mim! Cicá! Fica no paixão 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 Faça assim como todo mundo assim, assim, assim Por favor, só tem que entender Assim, 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 ó E o Barabacana Vocês estavam dando uma eternidade em boa A enfermura do Senhor então, que é uma senhora Que é o sonho do Senhor Amém 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 Desculpe Cadê o Barabacana? Aí Parece que eu tô vendo segunda-feira depois que você receber a anotação Você vai dizer isso, ô nega, compra a padaria, compra pão, compra ovo, compra leite, queijo Porque Deus abençoou a minha conta Aí agora você passou a mulher lá, aqui, bota um ninho na frente, ó Bota um ninho na frente, aquele cara de carneta ali, ó Bota um ninho na frente, a mulher que já se conversa com essas cinco anos Inversão, a padaria, a varela, a varela Vamos lá, então canta comigo Eita, 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 e Pensa Glória Tem alguém que fala assim Aqui manda um retornozinho pra mim, meu velho Isso Aumenta o retornozinho pra mim Esse som é bom demais Tem qualidade esse som, viu? Fala isso aí direitinho e manda pra mim Porque o negão gosta desse negócio Olha o medo do cabelo de tui Escuta, gente Olha Escuta, perca a atenção Pra quem não consegue Marcantona, eu queria tanto te seguir no Instagram É só pegar seu celular e colocar Ô negrão Ô negrão A rede social Aí você fala Rapaz, aquele negro do paletó azul Do negro do cabelo de tui É você mesmo que eu vou seguir Você aperta lá no Instagram E o endereço é esse Ô negrão Ô negrão Aí você fala assim Ah, mas eu queria escutar canções Como calabouço Pai Como é que eu faço? Você vai lá No YouTube E você se inscreve É só apertar lá Se inscrever E coloca lá Ô negrão Abre a sua Eu não vi Ô negrão Abre a sua Meu Deus do céu Gente, essa canção Eita glória Que está aí O moleque que está aqui chorando Sentindo a presença de Deus Amém, pessoal? E essa canção que eu vou cantar Você não conhece não Mas quem cantar comigo Eu vou dar um doce de presente Como um doce não dá pra todo mundo Eu prefiro não dar Mas eu queria cantar com você Porque eu sei que você não conhece Essa não conhece Confira que vocês conhecem Conhece nada Conhece o Lulinho? Não, Renata Não, Renata Não, Renata Na minha Não, Renata Deixa eu ver se você não conhece Já vai com ela Eu te vim Vim A palavra O O Atenção Que Os Os O 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 Amém. 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 Meu Deus. Espírito. Música 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 Filho de Deus Pois Jesus Carmequeiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração Se aposentou Como quem diz é o fim Pensei por estar perdido Não aparece um amigo Que tem a pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizendo-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Pergunte a mão, todo o povo se arrejou Pois Jesus Nazarei Pois Jesus O Filho de Deus Pois Jesus Nunca me rei E eu não virei Nazarei Nazarei O Senhor O Filho de Deus Pois Jesus Que me amou primeiro E a vida me deu Todo mundo perdão ou faz Jesus? Está bom! Pois Jesus O carbo inteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Só você O carbo inteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Canta comigo Dá a cabeça, dá a cabeça Canta comigo Eu vivi dentro Para quem era o fim do mundo A vontade A vontade é a sair da vida O inimigo Que me amou primeiro E a vida me deu Que me amou primeiro E a vida me deu Que me amou primeiro E a vida me deu Canta comigo A vida me deu E a vida me deu E a vida me deu Espírito de Deus Poderou Abraça ela E dá um abraço Nela Deus está arrancando Tua tristeza Deus está arrancando Todo e qualquer lixo E colocaram no teu quintal Para atrapalhar E a vida me deu Receba a libertação Em nome de Jesus O meu coração batia forte O meu coração batia forte Como quem disse ao fim Pensei que tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava Ouvi alguém falando E serem assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Levanta a mão Só minha mulher Que Deus O meu coração batia forte Pois Jesus Nazareno Pois Jesus O frio de Deus Pois Jesus O mar de Deus O meu coração batia forte Por que te Foi Jesus, Nazareno, foi Jesus, meu filho de Deus Foi Jesus, o garfo inteiro, que me amou primeiro Levante a mão para o céu e diga assim, muito obrigado Senhor Esta noite eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo da tua mão um presente Diga Senhor, quero dinheiro não, eu quero uma bênção de saúde para minha casa Porque eu sou trabalhador e vou suar para ganhar meu pão E preciso da tua bênção de saúde na minha casa Bate palma para Deus Uma, duas, três Quando eu disser uma, duas, três, já você fala peguei Não importa o lugar, aonde você esteja, se você crer vai receber Se não crer, ai ai Diga assim, irmão Não fica assim não Todo mundo diz assim comigo, irmão Não fica assim não Aí perde Isso aqui não é um show, isso aqui é cura E Deus está se manifestando através do vento Varrendo toda a depressão Toda a solidão Quem crer dá uma oito da glória Dá uma oito da glória Isso é para quem crer Se você não crer, fica difícil Diga assim, irmão Se você não crer Ai, ai Ai, ai Quando eu disser uma, duas, três, já você fala peguei Ok? Só ensaiar tudo em ponto aí, tudo em ponto E esse bateria é roxinho mesmo? É Quero ver, hein Quero ver, vamos lá Quando eu disser uma, duas, três, já você fala peguei Nem agora não, meu irmão Deixa eu voltar primeiro, pelo amor de Deus Vamos lá Prepara a mão aí para quem crer, viu Esse negócio de braços cruzados É amarrar o seu dinheiro e a sua casa Solta os braços, ó Se você quer Vem para o curso, fica assim, ó É verdade É segurança É Ele fica assim, fica mastigando e sabe o que, ó É verdade Parabéns 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 Parece uma brincadeira, mas não é É que Deus me usa sim Parabéns Deus é um Deus multiforme, inovador Eu sei aqui que tem muitas pessoas casadas Maridos e mulheres de Deus Que estão aqui nesta noite Aleluia Estão querendo receber da parte do Senhor A bênção E Ele vai dar nesta noite Porque Ele é bom Quando isso é uma, duas, três Já você fala Peguei Mas com força Ok? Posso contar? Só não pegue se não quiser Olha o galego ali Com a tua irmã Mas galego Deve ser da faixa de Gaza É mesmo da faixa de Gaza Muito bem Vamos ver Vamos lá Olha Vou contar uma, duas, três Já prepara do irmão Prepara porque aquele exame que passaram pra tu Quando chegar lá o meu vai dizer Esse exame é seu mesmo? Porque não tem nada É Diga ai ai Diga assim o charme de quem recebeu a bênção Pra Satanás e o TV Olha pra ele assim e falar Ai ai Vamos ver Vamos lá Uma, duas, três 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 Se pergou É teu É pra tua casa Que Deus te dê Ai Deixa eu ver Que Deus te dê Pois quando tu faz comigo Como nós vamos a seguir É ai Para te guardar Que Deus te dê É É É Se inscreva no canal. 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 Cura, Senhor! Cura, Senhor! E para hoje a mim, E para hoje a mim, E na nossa função, É o que você está pedindo, olha, É o que você está pedindo, mulher! O pago se acende, Olha o que você está pedindo, Vemos o que você está pedindo, Olha o que você vai pedir agora, mulher! Olha o que você vai pedir! A dor de mim, E para hoje a mim, E na nossa função, É o que você está pedindo, E na nossa função, Pai, eu confesso que não, É assim que eu, Pai, eu tentei do meu jeito, Porque eu não entendi, Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Só quem vem buscar o Espírito Santo Abra a mão assim com Deus Tem hora que é só você e Deus Tem hora que é só você e Deus Mas acredite é o suficiente Ele pode ser glorificado nesta noite Abra a sua boca e glorifique Vamos passar cinco segundos glorificando o Espírito Santo Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? O Deus vive poderoso Quem pode glorificar? Levante a mão e glorifique Pois quando tu falas comigo Vamos a ser Levante a mão e levante a mão Seu louco é esse Levante a mão e levante a mão Oh coisa boa Oh coisa boa Quero retornação Toma o seu irmão e fala assim O vento está assoprando ao nosso padrão O vento está assoprando ao nosso padrão Eu quero Eu quero Eu quero Ter sorte ou mim E dá uma noção Quero renovação Quero renovação Pois quando tu falas contigo O povo se acertar ao nosso padrão E o povo se acertar ao nosso padrão E o povo se acertar ao nosso padrão Quero renovação Aleluia! Mais um! Mais um! Diga-se, carinho! Volta, pega! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! É que eu preciso saber Põe! Me deixa Deus, é amor É muito amor Peraí, peraí Pregadores Nossa Tem o destino E o meu amor E o meu amor E o meu amor E a fé se renova E o meu amor E o meu amor E o meu amor E pregaste as rodas, que não mostraste o espinho Quanto tem areia solta, onde está o preço perigo Quem sai em busca de flores, onde não tem A carne contra as rodas, que não tem os espinhos Quem sai em busca de flores, onde está o preço perigo Quem sai em busca de flores, onde está o preço perigo Quem sai em busca de flores, onde está o preço perigo Quem sai em busca de flores, onde está o preço perigo Quem sai em busca de flores, onde está o preço perigo Amazegu! Amazegu! Jesus, Amazegu! 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 E alguém que não tem nada pra te oferecer E você já foi contado Deus foi me chamar E a cruz Acabou a vida Acabou Deus foi me chamar Mas O que me pertei Aquela meu pão Precisa no teu coração É pra você Acabou a vida 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 demais, porque eu sei que existem pessoas flexíveis aqui nesta noite, católico, evangélico, espírita, independente de maneira religiosa, você veio aqui falar com o teu pai, e ele está aqui porque ele te recebe de braços abertos, de repente você recebeu o convite da namorada, do namorado, do seu marido, da sua mulher, bora bom, aquele culto, quem sabe hoje mesmo o inimigo, o inimigo tinha ceifado a sua vida, e através da sua mulher ou do seu marido, você veio para este culto, e aqui Deus está falando contigo, faça uma corrente, faça uma corrente, pegue a mão do seu irmão de um lado para o outro, fala assim para ele, estamos agora na corrente da fé, se você não tem preconceito, pegue a mão do seu irmão, e nós vamos fazer um clamor através desse louvor, baixa a corrente da fé, se você